Salve, salve, galera do canal IgorTV, bom que vocês aqui estão, bom demais E tipo, meu canal vai ter um pouco de mudança aqui pra vocês E isso aqui ó, tá sendo a minha inspiração Isso também tá sendo, além de ser minha inspiração, tá melhorando toda a minha vida aqui E tipo galera, é bom você servir a Deus, é bom você ir pra igreja É muito bom, excelente mesmo E tipo, tô começando a me voltar, tudo que, as coisas pra melhorar a minha vida Se Deus te afasta das pessoas, é por causa que Deus não quer essas pessoas perto de você Muitas pessoas se afastaram de mim, até meu pai me afastou de mim Mas tipo assim, tudo isso tem um propósito, tudo é um propósito de Deus Então galera, se você tá passando por tempos ruins, é, tudo tem um tempo, né Tá na Bíblia isso, tudo tem um tempo, um tempo de Deus Isso tá, tudo o tempo de Deus, né Então galera, se você tá passando por tempos piores, é por causa que Deus está ao longo de tempo pra você Que você sempre vai melhorar, vai ter uma melhoria pra você Só que se seguir Deus, Deus, aqui ó Ele sempre vai estar com você Ele sempre vai estar perto de você Ele é tipo um leão Ele é tipo um leão, Deus é um leão Ele é o rei, ele é o grande Que sempre vai perdoar pessoas Sempre ele te perdoa Se você fez alguma coisa antigamente, ele vai te perdoar Você nunca deve desistir dele Porque Deus, Deus é Deus Ele nunca vai te deixar Se seu pai te abandonou, ele é seu pai Se um amigo seu te abandonou, ele é seu amigo Se, tipo, você tá com alguma coisa vazio no coração Ele vai te encher Eu estava bem ruim Eu nada me enchia Hoje, Deus tá me curando Aos poucos, Ele tá me curando por dentro Por causa, tipo, você tava sempre triste Não sei se eu tava começando uma depressão Mas Deus foi de tudo Deus é o cara Deus é o seu pai, seu amigo Tudo Então, galera Quem gostou desse vídeo Se inscreva, curte com a mente Em breve, vídeos novos aqui no canal Segunda, sexta-feira Beleza? Então, se inscreva, curte com a mente E fui!